Ora, boas exupções, volto então para mais um vídeo, mais um episódio, episódio 10, de 4 speed mosto antes, comecei com o nosso carrinho, grande, grande Mitsubishi Lancer, Evolution 8, nunca digo, mas agora disse, ali o handling está no máximo, falta só um traço na aceleração, e ali 3 terços de um traço no top speed, portanto, este carro é um maquinão, esse bicho lancerá maquinão, bem, estamos aqui com 49% da carreira completa, este é o episódio 10, já estou com 218 mil dólares, 218 mil de dinheiro, o que eu ia dizer, porque estes corridas agora são 10 mil, podem ver ali, cash reward, 10 mil cada uma, e foram 10 corridas, portanto, ganhamos 100 mil, se não me engano, 100 mil, sim, 100 mil, já completamos aquilo tudo, aqui nos bounties, nos milestones também, portanto, siga, porque nós queremos ver, que é corridas, challenge com o rival, neste momento será o kamikaze, kamikaze, que ele chegou, bem, duas corridas de sprint, vamos ver se conseguimos ganhar ou não, não vai ser fácil, estas corridas agora são todas difíceis, vamos ver, 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 O gajo gravado de manhã, já está com uma soneira, vamos ver o gajo, o gajo até morre cedos, não sei se nós somos a melhor que o dela ou não, mas acho que sim, o Mitsubishi é muito bom, muito bom mesmo. Estou seriamente a pensar em continuar com o Mitsubishi até ir a comprar o Carrera, o Carrera S que íamos comprar, e comprar apenas o Murcia Lago, estou claramente a pensar nisso. Ah, o gajo já foi em frente mesmo. Caraca, eu estava com medo de bater ali e não fui pelo atalho, mas já faz sentido. Atrasámos, foi pelo atalho, meu. Caraca. Eu vou ganhar. Acabei de acordar, meu, o fogo. É já chalado, meu. Acordo e vim gravar, meu. Ainda sou. 50% da corrida feita. Temos uma pequena vantagem. E caraças. Sonics, pá. Bele vantagem que a gente tem, né? Acabo de dizer que temos vantagem e é isto. Sonics. Quase três punhos de atraso. Vai te ter em tudo. É só lixado isto. 83%. Vou espirrar. É um espetáculo. Caraca. É um espetáculo. 94%. Bora lá, bora lá, bora lá. Nice. Ela atrasou-se por ali com os carros. Nice. Boa. Boa lá. Igual falta a segunda corrida. Ela atrasou-se por aí com os carros ali. Senão eu acho que não ia ganhar. Nice, nice. E este episódio deve ser curtinho. Quer dizer, não... Não é porque eu depois, se calhar, fuja a polícia um bocadinho, né? Assim nestes episódios assim mais curtos. Fiz... É depois meter um... Uma perseguiçãozinha, né? Acho que vocês gostam. E ainda temos muito. Aliás... Eu tenho sempre perseguições, mas... Normalmente não é na altura que venho gravar. Olha essas. Por acaso não gravo muitas perseguições. Mas agora já começam a ser fixos. Porque são... Porque são muito... São... São... Com carros bons mesmo. E são... Começam a ser longas. A última que tive foi... Aquela que vos mostrei... Foi em 20 minutos. Depois... Agora a última que tive foram... Foram 14 minutos. Já começam a ser com... Até helicópteros vêm atrás de mim, o caralho. Já começam a ser fixos. Portanto é... Agora a seguir uma. Provavelmente não vamos comprar ainda carro nenhum. Portanto também não vamos modificar este. Portanto já se calhar... Se calhar até mostro uma perseguiçãozinha a seguir. Isto está remonstruído. O Mitsubishi é muito bom. O Mitsubishi Lancer. O Mitsubishi Lancer. Já chega aos 300 na boa. Tem que ir de olhar a distância... O que está ele... Para estar ele... O que é? Já dei aqui... É 316 não foi com isto? Acho que foi 316. E anda má aqui no Mitsubishi Lancer. Aqui por cima a corrida está a correr bem. Muito bem, muito bem. Até pensei que fosse mais difícil, mas afinal esta Atena foi difícil. Já dá bem, 90%, está quase acabado, estamos na frente. Boa, muito bom. Já está. Até foi fácil. 9 minutinhos, está batido. 24 mil, nice. Nice, nice. Até já foi, defeated. Defeated. Olha, dois markers. Vamos ver o que é que nos sai. Vocês já sabem, performance sempre. Recordo sempre da performance, não é? Olha, uns pneuzinhos, nice. E agora, pode ser o Cardelo? Get out of Gelo. Ok, pode ser. Pode ser. Olha, Blacklist número 6. Rival número 6 da lista. Mink, Hector Domingo. Lamborghini Galhardo. Fogo. Anda carramo. Número 6 da lista. Já tem um Lamborghini. What the hell? Galhardo também está fixo, um Lamborghini. Se queres até é boa opção, nós compramos este. Ok. Fazemos a 6, o 5, o 4. E... E depois bloqueamos o Murcielago. 6, 5, 4 e Murcielago, será? Tem que pensar. Tem que pensar. Vamos a... Vamos, vamos, vamos aqui. Tem que ver os carros que agora temos... Os carros que agora temos para comprar. Para fazer uma decisão. Que eu não sei, pão. Não sei se mantemos com este, se compramos outro. O Galhardo era boa hipótese, né? O Galhardo era boa hipótese. Lamborghini Galhardo. Já que vamos ter um... Já que vamos ter um Murcielago, um... Como é que se chama? Um... Um Lamborghini Murcielago. Fazia sentido termos o... Termos o... O anterior, o Galhardo, não é? Este vai ser um maquinão, este Murcielago. Que máquina. Galhardo. Vem para nascer. Carreira S. É 75 mil. Né? Devemos comprar já este. Isto é a melhor opção para já. A melhor opção disponível para já é o Carreira S. 918 Turbo S. Murcielago vai ser o melhor de todos. Mas não sei, pão. Já temos com esta aboeira, né? Como é que este gajo... Na verdade... Tem... Tem só... Tem só ali a meio do... Do segundo traço. E mesmo assim... Pá, não sei. O que é que faça? A polícia está aqui. Nem queria a polícia. Nem queria a polícia, afinal. Bora. Ficaste já para trás? I try to catch up. E aí, já me partiste do carrinho? É sério? Que raça. Bem, eu nem vi o que é que temos para fazer, mas... Agora vai aparecendo ali. São... Temos que fugir a quatro... A quatro cenas de picos. Né? Não sei como é que são. Qual vai virar-se? A quatro cenas de picos. A dez... A dez... Das outras normais. Tenho que bater em vinte e dois policias. Vinte e dois carros da polícia, né? E eu tenho... Desde dois homens... Acho que velho... Ai, velho. O que é lá, velho? Não é que se... Esta polícia-me. E tem que bater em... Vinte carros da polícia, né? Aliás, já tínhamos dito. Quem é que... Estar a fugir durante sete minutos? Pelo menos. Um... Ah... Já tínhamos um... Um helicóptero atrás. Um... Um... Normal é o helicóptero vir para baixo, para fazer pó, para não... Ih tanta gente... Tem corte pedras de perseguições agora. Consegues falar não? Olha agora já ficaram ali dois debaixo. Dois ou três? Chegaram três velho. Corte pedras de perseguições. Caraca, se posso falar não? Sem bucear um bocadinho. Eu curto pedras de perseguições agora, porque já são com pedra polícias. Começamos logo com 20, viram? 20 carros da polícia. O número de carros aparece aqui em baixo. Vem no centro. 15, acho que muito. À esquerda são as que nós já partimos. 20 carros. Neste momento... Foram oito. Né? E aí já vem os hippos diferentes. Nice. Que normalmente o que eles fazem é limpar tudo. Normalmente eu consigo desviar-me. Não foi o caso agora. E normalmente eles vão contra os outros, né? Contra a polícia também. Mas agora não consegui desviar-me. Que graças. Mas isso é brutal, mano. Olha aqui. Normal que eu faço aqui, é bater aqui deste lado. Ah, já fui, não? Pô, consegui. Ia ficando preso sem querer, não é? Quando temos aquelas barreiras, o que eu faço é isto que fiz agora, é tipo... Vem cá, seus. Eu quase estou a ser apanhado mesmo. Mãe do céu, os gatos estão agressivos. O que é que ia dizer? Quantas são as barreiras? O que eu faço é bater... Deixa eu ver se aparece aqui. Olha aqui. Assim aqui deste lado. Que é o mais fácil de passar. E o carro quase não é afetado, o nosso. Brutal. Só temos 5 carros atrás de nós. E temos que aguentar mais um bocado de tempo. Já passamos por 3. Por 2. Já batemos em 14. Já estamos a correr a... A correr a policia há 4 minutos, não é? E temos que aguentar mais um bocado. Vou tentar bater ali. Ah, mas eles bateram. Partiram-se todos. Caraca. Acho que vou fugir a policia sem querer. Eu nem queria fugir já. Ah, vem aí, vem. Já está ali à frente. Agora só temos este atrás de nós. E que caraca. É isto, não é? É isto. Ah, mãe. Batemos tanto... Com tanta força... Que partimos o... Aquele jeep. É bem lixado para ter um jeep, não? Bem, 5 minutos. Mais 2. E depois é que vamos tentar fugir. Seria aqui de novo. Que bom! Bom! Beleza para a barra. Bom, bom, bom! Os jeeps depois... Desistem... O jeep basicamente é só para vir de frente Ou bater-nos em nós Para nos parar E nós tentamos desviar-nos Aqui de frente é muito mais difícil Bater no outro carro Onde é que ele ficou? Eu não queria fugir já Me testa a brincar Olha, mas é para baixo Ah, caraças Ih, pá Eu tinha-me a brincar e ia brincando Mas era lá para dentro Mais um minutinho E está batido Ele está batido Ele está batido Aqui ainda se brinca Ali mais É pá Na traseira É monstrosidade Bater na traseira Olha, já fizemos as três Lá em cima, vê? Só falta passar por quatro barreiras Que não sejam picos Nice Ih, caralho, se abateram todos Umas boas atrás Agora o que fazemos é basicamente vir por aqui Começar a destruir as chenas Umas boas atrás Mais dois Então, sei lá Dejá Dejá Umas boas atrás Apenas Apenas Dejá E dejá Umas boas atrás Vai ficar ali mais dois Nice Basicamente um que o gajo faz é isto, é começar a bater nas cenas, a partir as cenas vermelhas. E tenho que passar por mais 4 barreiras daquelas. Mais um ou dois que ficam ali debaixo, não é sim. Ainda estão lá atrás de mim. Caraças. Os jeeps a virando de frente é muito forte, é muito OP. É muito OP mesmo. Mais uma barreira, mas esta tem picos, mesmo assim dá, não é? É, dá. Faltam mais 3 barreiras. Nice. É bem fixe fugir a polícia. Muito fixe mesmo. Nice. Não conseguimos desviar um bocado. Assim temos 8 gajos atrás não. Aqui mais. Tem alguém, não? Espero que fica ali alguém partido. Não? É, ficaram 2. Nice. Um bom. Assim por trás é top. Agora há mais 2 barreiras. Um bom. Um bom. A destruição ao máximo. E aí, já só temos um gajo atrás não. Vou ver se é um encontro. Vou dar um encontro dele. Um encontro dele. porque eu não posso fugir. Não me faltam mais 2 barreiras. Não me faltam mais 2 barreiras. É tipo o roadblock que eles chamam. Eles chamam o roadblock. E o helicóptero a fazer pó. Coisas muito mais bom. Ah lá. Mais 2 roadblocks. Ok. Um bom. Mais 1. Só mais um E vamos fugir Caralho Só coisas a acontecer Quase que ia sendo apanhado ali pelos picos Assim não, assim não, assim não tem piada E ia sendo apanhado sem querer E às viraram-me o carro Quase Mais um, mais um Mais um roadblock para lá Ah, isso está feito Agora é fugir à polícia, bora Agora é mesmo fugir Agora é que é mesmo fugir E se encontra ali um ponto vermelho no mapa Para tentar ir para lá Agora é mesmo fugir à sério Só temos um gajo atrás de nós Calma Direção aos pontos vermelhos, bora E já temos 20 atrás Temos 20 gajos atrás Já temos que ir à procura da destruição Não está fácil Não está fácil de encontrar O gajo ainda tem um carro para mim Um pouco mais ou menos Mas se me aparece um roadblock à frente já fui Caraca, nem encontro vermelho nenhum Não está fácil E a quantidade de carros Tem atrás No meio do céu Tem Cara Bora, bora, bora Isso anda apanhado Agora Já só tenho 3 gajos atrás mim 12 Ai, temos que voltar para trás Vamos voltar para trás, temos ali destruição para fazer, bora, venham, venham, oba, estão ali já dois, já vinham os jeeps ai né, já vinham ai os jeeps, já vinham ai os jeeps, eu vou fugir, um 4 atrás de mim, por causa a fazer a evaida, desassemblo a aceleração, eu sozinho 4, bem, agora já vai dar, agora vai dar, carassas mano, não acredito nisto, anda, anda com ai, anda, já vês como é que morder, não mola, eu ficaste ah, eu ficaste ah, só para ver se está calmo. Ah, caraças! Já temos o gajo atrás. Não dá para fugir facilmente. Até ir para ali, não dá. Temos que tentar ir para um ponto azul. Vamos lá. 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 Nice, conseguimos. Nice. Ainda foram o quê? Para aí 10 minutos, não? Ainda foram para aí 10 minutos. 14 minutos, fogo. Mãe do céu. Esse vídeo já vai ficar grande. Esse vídeo já vai ficar grande. Mas é na boa. Para ter um vídeo maior. Bem, está feito. Um assunto completo. On camera, não é? E depois vou fazer o resto of camera. Vamos ganhar 12 mil e são as corridas. Caraças. 11 corridas, 12 mil cada uma. Vamos ficar riquinhos, não é? Só este aqui é 3. Então este é tudo doce. Bem, é isto. Ficamos por aqui, malta. Hoje nem sequer vamos para a garagem porque não temos tempo. Já passamos do tempo limite do episódio. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Ainda tem gosto se gostaram. Se inscrevam no canal se não são subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E no próximo episódio vamos ter... Blacklist número 6. O rival número 6. Tatiá. E um abraço, malta. Porça.